Salve, Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Nesse vídeo vou mostrar por detalhes tudo o que tem no i30 turbão monstruoso que vocês viram no vídeo passado. O pessoal gostou bastante desse vídeo, então nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que o carro tem. Se inscreve no canal Curva 1 e deixa seu like que me ajuda a produzir esse tipo de conteúdo. Olha que carro insano! O carro assim, visualmente falando, é muito bonito, velho. Você acertou, hein? Ficou legal, né, cara? Ficou sensacional. Ficou legal, ficou legal. Ele é slipper, né, cara? Não é pesado o estilo que ele está, né, cara? É limpo, né? Eu acho o visual dele bem clean e tal. Mas a joia tá ali embaixo do motor, né? Você fala que ele é slipper, assim, por ser 1,30 ele é slipper, né? Mas você bate o olho, mano, nesse discão de freio aqui, cara. Ah, você fala que tem. É quem conhece, né? Olha esse disco de freio e as rodas casaram bastante. Eu não sou muito fã de roda grande, mas, mano, ficou perfeito nesse carro, velho. Olha que animal. Ele é abrutalhado, né, cara? Ele é, mano. É um pequenininho abrutalhado, né? Ele parece que, assim, nasceu, assim, sabe? Esportivão mesmo. É, isso aí. Então, assim, o Daniel vai contar toda a história do carro, vai contar o que o carro tem. Vocês podem ver que ele também tem essa frente aqui, ó. De cara de mal mesmo. Frontilipzão. Veio que sob encomenda aí. Até o farol, acho que foi modificado aqui, né? Isso. Vocês podem ver que ele tem pneu da maldade. A de vanêvoa. Porque senão não vai, hein? É, senão... Já distraciona de quarta, né? Distraciona de quarta. Agora você imagina se não tivesse um pneu pra puxar, né, cara? Olha que insano, Corveiros. Saída dupla de escape aqui atrás. Um aerofólio muito legal. Colocado na própria concessionária, cara. Ah, é? Esse aerofólio? Na própria concessionária, quando tirou o carro zero, colocou. Esse carro é o segundo dono. Eu sou o segundo dono desse carro. Eu já peguei ele preparado, já. Cara, montado, do jeito que tá. Só venho cuidando e fazendo... É... Colocando uma coisinha ou outra. Mas assim... Preparação, por exemplo. Motor. O que ele tem aí pra mim já é suficiente, cara. Pra ele andar não adianta mais. É que bom que você já tá... Já tá feliz já com o que ele tem. É, não adianta fazer mais. Mas daqui a alguns meses aí você vai querer mais. Será, cara? Vamos desligar ele? Vamos. Que aí depois a gente... Ó, a interna do carro também é sensacional. A gente vai falar desse volante logo mais também. É isso aí. Vou recuar um pouco o banco aqui. Vamos falar dos bancos. Mas vamos lá. Eu quero primeiro saber a sua história e a história do carro. Então, cara. Esse carro é o seguinte. Eu tava explicando aí pro Caio, né, cara. Que é... Antes desse carro... Eu tenho um carro de passeio mesmo. Uma... Uma X35. Ele é de passeio pro dia a dia, pra família, né? Hum. Eu sou tiozão mesmo, né, cara. Então, meu. Eu preciso levar a minha esposa, a minha sogra pra praia e tal. E aí, cara, em 2019, mais ou menos, eu comecei a me interessar pra um carro, uma pegada mais esportiva. E aí, aquele sonho de moleque, né, cara, que nunca tinha tido condição. Falei, ah, meu. Vou atrás de pegar uma BMW. Meu primeiro plano foi esse, né? Pegar uma BMW. E aí, eu comecei a procurar. Acabei comprando uma 320, cara. E a 220 que eu comprei era 2018. Original? Originalzinha. Do jeito que veio e tal. Carrinho legal, tá? E aí, meu, eu ansioso pra caramba, acabei vindo e trocando, né? Ela por uma outra mais nova. Que aí ficou caro, cara. É brincadeira, cara. Essa que eu peguei em 2021, eu paguei na época 240 mil reais, cara. E aí, você tá ligado que eu pego ali lá na pedalada, né? Eu não peguei ela já quitada, né? E aí, isso daí começou a me incomodar, cara. Todo dia que eu chegava em casa do trampo, a gente trabalha, né, meu? Você sabe como que é uma correria ali pra pagar as contas e tudo mais. Aí eu ficava olhando naquele carro e falei, meu, não faz muito sentido. Isso tem um carro tão caro que eu uso pra passear com a minha sogra. Uma coisa que dá pra fazer com a X35, com a minha esposa. Meu, o negócio é eu procurar um carro mais esportivo. Nem que eu tenha que investir mais, mas que eu consiga isso. E aí, a minha primeira ideia era uma M. Eu falei, ó, vou pegar uma M. Nem que seja de entrada, tá? Mas eu vou procurar pegar uma M mesmo. E aí, foi quando eu conheci esse projeto, cara. Meu primo me falou, cara, ao invés de você investir todo esse dinheiro, por que você não dar uma olhada no I30 do cara aqui e tal? Eu falei, putz, mas um I30, né? Antes já se viu, né, meu? Um I30. E aí, foi quando os caras da Jazz Racing, que é a oficina de preparação dele, que são nossos amigos, me apresentou o projeto e falou, cara, o Giovanni colocou tudo do bom e do melhor no carro. O carro é canhão, canhão. O carro é muito bom. Aí você foi andar com o carro... É um teste e eu falei, meu Deus. É meu. É meu. Aí comprei esse carro, cara, e agora não vende nem... Desistir da BMW, pelo menos por enquanto. Que animal. Desistir, cara. Desistir. E vamos falar agora, assim, esse carro aqui, ele é 2.0. 2.0. Certo. E que ano que ele é? 2010, manual. Ele veio... A gasolina, ele era, né? Aham. Agora ele está a álcool, né? Câmbio já é manual. Câmbio manual. Legal. E ainda está do mesmo jeito que veio. Original tem quantos cavalos? Ele vem com 140 e pouquinho, cara. 140 e pouco cavalos. Agora, Curveiros. Logo mais a gente fala o que tem de potência nesse carro. Vocês não fazem ideia. Porque, assim, é um carro que a gente não vê preparado. E esse nível de preparação é um nível fantástico. Assim, vocês vão ver detalhe por detalhe. Eu disse aqui que esse projeto é único, viu, cara? Eu também acho que é único no Brasil. Eu nunca vi igual. Se alguém viu igual, manda nos comentários que... Porque a gente não sabe. Até porque às vezes a gente fica falando, né, cara? Que é um projeto único, praticamente. Eu sei que tem um cara que roda tudo em Brasília. O cara não é forjado. Ele anda com a pressão baixinha. Assim, a gente quer saber, né? Se tem outros. Porque vários que encontram, acham que não é, né? É. É, então... Ou, o que deve ter de gente na rua, assustado com você, cara? É verdade. Querendo vir passar, você vai lá e... Ou, se você não assistiu o vídeo desse rolê com ele tocando, é só clicar aqui em cima. É insano. O que esse carro anda é insano. É só assistir clicando aqui. E falando de carro preparado, né? Se você quiser participar desse mundo, entrar nesse meio de carros preparados, é só você acessar o primeiro link da descrição do vídeo pra você poder ganhar o Chevrolet Tubarão Branco. Participa do concurso. Que o concurso, o sorteio vai ser agora em setembro, tá? E aí, ele poderá ser seu. É só acessar o primeiro link da descrição do vídeo. E vamos falar aqui o primeiro dessa frente aqui, ó. A primeira coisa que a gente nota, né? Esse front lip aqui embaixo. Muito bonito, cara. Todo feito sob medida, cara. Esse front lip, a parte traseira. Felizmente, ele deu uma pegadinha ali na saída da garagem. Deu um trincadinho, mas a gente já tá consertando. Essas coisas acontecem, não tem jeito, cara. Sim, o carro é baixo. Você tá usando o carro. A parte traseira, foi feito. Era aquilo que eu tava falando, né? É legal assim, ó. Aqui, ó. A gente já consegue ver que tem maldade. Você falou que ele era... Sleeper. Sleeper é meu ovo. Olha lá o intercoolerzão. Aqui a gente vê também esse farol muito bacana. Com projetor. É isso daí. Cai todo no capricho. O que dá pra caprichar, a gente capricha, né? As lâmpadas de led, né? Os pneus Neuva. Pra mais gripe, né? Quais são as medidas desse pneu e roda aqui, Daniel? 235, 35, aro 19. 235, 35, aro 19. É isso mesmo. Caraca, que rodona, né? E é grande, né? Antes ele tinha umas 18, né, cara? Depois a gente deu upgrade no upgrade, né? Caraca, meu. São... Vossen, a marca? Isso, é original essas rodas aí, cara. Que sensacional. Vou dar um look aqui, ó. É. Prestem atenção em todos os detalhes. Que discos são esses? Cara, esses discos aí são os discos importados. Até engasgo pra falar das coisas desse carro, viu, cara? Da K-Sport, tá? Esses discos são de 8 pistões, cara. E esses freios aí tem 380 milímetros, cara. Meu Deus do céu, cara. Precisa frear o negócio, né? Cara, e pastilha? O que você usa aqui? Então, cara, essas pastilhas também são importadas, mas a marca exatamente como eu já peguei montada, eu não sei, cara. Não sei mesmo, cara. Eu sei que atrás tem uma especificação da pastilha que foi feita a troca apenas da pastilha lá e frisado os discos, entendeu? Entendi. Por causa que aí atrás ele ainda tá com o freio original, não foi mexido. Entendi. Só foi frisado mesmo o disco e as pastilhas... É, pra vocês terem uma noção, né, do tamanho do freio frontal, você lembra como preenchia toda a roda? Olha aqui, aqui é o freio traseiro original, que já é um bom freio, né? Um disco traseiro. E aqui você falou que veio da concessionária esse aerofólio. Já, na concessionária. Quando foi retirado o veículo, já pediu pra colocar esse daí. Eu acho que ele já tinha o plano, né, na cabeça. Que bonito esse aerofólio, eu adorei. Legal, né? Vocês gostaram, Curveiros? Manda nos comentários aí, ó. Mostrar um pouco o carro aqui, ó. Como é que ele ficou com uma pegada esportiva. Que legal, hein? E a traseira também, ela é modificada, né? Modificada, aquela parte da sainha ali embaixo ali, que foi feita também sob medida, tudo assim, cara. Mas o para-choque também é modificado? Sim, é o para-choque mesmo. Essa parte ali, ele é mais curto, original, né? Sim. Então, ele mandou aumentar, fez essa parte... Mostra lá pra mim ainda, né, ó. Ele seria mais ou menos aqui, no original, né? Essa parte aqui de baixo, que foi toda feita, tá? Muito bacana. Aí, preparou esse acabamento aqui pra receber a saída dupla. Escape todo de inox, cara. Saída pra por vinho. É um carro feito... Que é um ronco insano, né? Bonito, né? Mostra lá pra mim. Bonito, bonito. Muito louco. Legal, né? Muito insano, cara. E agora eu vou... Eu vou entrar aí, que eu quero ver um pouco a interna do carro. Que é maravilhosa, Corveiros. Tá aí, ó. Eu gosto sempre de... Toda vez que eu pego pra ver a interna, eu pego pra ver a porta. A porta, se vocês já veem aqui, que ela tem um trabalho muito bacana aqui, ó. No... Nesse couro aqui, que acompanha uns bancos de Mercedes. Tudo couro, banco do Mercedes GLA. Cara, né, cara, que foi feito. Ó, a interna. Que insano que ficou esse marronzinho aqui, cara. Ficou muito legal. Painel. Aqui. Banduzinha da Boxing Jet aí, né? Aham. Sequencial. Aqui você tem parâmetro pra tudo, né? De tudo, né? Temperatura, pressão do turbo, temperatura do óleo. Aí ela é toda digital, cara. É igual eu falei pra você. Esse começa, eu vou sempre repetir isso. Esse é o meu primeiro carro preparado. Eu tô descobrindo ainda a potência, o carro. Eu tô com esse carro tem três meses. Mas que eu comecei a acelerar ele forte e entender mais dele. Tem um mês e meio, mais ou menos, assim. No começo, cara, quando o turbo desse carro abria, ele me assustava, cara. Ele me assustava e falava... Meu, mas que pode cortar porra nessa. Entendeu? Puta, meu. Ele me assustava. Eu achava que ele ia sair destrambelhado. E aí eu já trocava de marcha. Aí um amigo meu falou, cara, você não tá aproveitando a pressão do turbo do carro. Na hora que o carro enche o turbo, que ele vai começar, aí você troca de marcha. Aí eu falei, putz, eu vou precisar ter mais coragem. E aí é aquilo, né, cara? A gente já não é mais novo, né? Então você fica naquela de... Eu tenho uma cautela, né, cara? Sim, você tá certinho. Você tá certinho, mano. Não fica acelerando nas marginais aqui. Na estrada, cara, quando tá abertona, domingo de manhã no México, né? Aí a gente consegue dar uma acelerada pra testar o veículo. Mas esse projeto aqui, cara, a minha ideia a princípio era Interlagos. Andar em Interlagos com ele, ver quando que a gente consegue virar. Mas eu preciso aprender a tocar ele melhor pra que eu consiga levar pra lá. Legal. E quando você for levar pra lá, você vai me chamar. Demorou, cara, demorou. Vamos acompanhar essa volta rápida nesse carro que vai ser muito legal. Legal, cara. Beleza, é isso daí, é isso mesmo. Legal, prazer. E falando nisso, olha esse volante que insano. Deixa eu ver aqui se o meu foco tá bom. Eu acho que meu foco não está bom. Agora está. Olha que doideira, por vezes. Costurinha. É assim, é no detalhe. O trampo é no detalhe. Não, é muito doido o que esse carro aqui, ó, tem, cara. Olha que louco, cara. Fibra de carbono, alcântara. Deve ser muito gostoso, sabe, de andar assim. Eu acho que é uma coisa assim que conta muito. É a experiência que, por exemplo, um volante pode trazer pra você. Exato. Então, assim, aqui tem alcântara de verdade, legítimo, alcântara. Aqui é fibra de carbono de verdade. É isso mesmo. Então, assim, é um bagulho, assim, muito fino. E pra quem quer, por exemplo, trocar o volante, toda a linha Lotse 2021, vocês vão encontrar também no link que eu passei pra vocês aqui do Chevette Tubarão, que é a loja do canal Curvão. Lá você pode personalizar o seu volante também, do jeito que você quiser. Tem um milhão de opções lá de modelo. Você vai te atender. Qualquer coisa você chama no WhatsApp lá da loja. E agora eu acho que chegou a parte que todo mundo mais quer ver, né? O cofre, né? O que tem ali? Tá aí, Curveiros. E 30 Forjadão. O que tem aqui? Nossa! Aí está, cara. O motor da máquina. Motorzão, hein? Não é, cara? É um motorzão. É um motorzão. O turbo dele aqui, ó. Isso daqui é aquilo que eu falo, cara. Quando foi forjado esse carro, né? O Giovanni, o pessoal lá da Dias Race, né? O Edson, o Edwin. Os caras, a gente pôde mais. E depois, o que a gente puder, até a gente deixa aí o contato dos caras aí, o Instagram lá dos caras, né? O campo dos caras é fogo. E os caras é apaixonado por esse mundo de preparação e tudo mais. Então, foi os caras loucos que aderiram ao projeto, entendeu, Caio? Sim. E aí, depois que forjou, foi colocada uma turbina. Levou ele pra poder fazer a ferição. E o carro tava com 290 cavalos de roda. Aí o cara falou, puta, eu não forjei esse carro pra ficar com 290 cavalos de roda. Vamos ter que aumentar, pelo menos pra chegar em 300. Chegou em 300, eu tô satisfeito. Fala 300. Fala 300 que eu tô satisfeito. Trocou a turbina. Milagre aconteceu. Foi pra 400. Nice. Aí, pra colocar isso no chão, aí que foi o trabalho. Acerto, tudo mais, tá? Foi indo, foi indo, foi indo. Essa turbina, cara, eu vou ter que pegar aqui a minha cola só pra eu ver qual que é. Fique à vontade. Só me engano, ela é 5260, tá? Tá. Vamos já ver ela aqui. Só que a questão é o seguinte. Essa turbina, ela foi feita sob medida pro carro. Rotor, tudo, cara. Não era uma turbina que foi comprada pronta, entendeu? Teve que ser adaptada pra ela caber aqui dentro do cofre e tudo mais. Certo? Esse carro, ele passou em um ano e meio, mais ou menos. Os caras passaram lá na Hard Garage, lá da Full Power, do ranking preparado. Isso tem lá com o Edu, nesse carro. Ele tava com 357 cavalos de roda. É o que tem hoje. É o que tem hoje. Isso vem com quanto de pressão? Então, isso daí tá com 1,3 no pé. 1,3 de pressão. No pé. É o que a gente fala. Cara, 357 cavalos de roda. É isso aí. Lembrando assim, muita gente não faz ideia do que é potência, tá? Muita gente fala... Vocês devem ter bastantes amigos que têm carros preparados. Muita gente fala assim, ah, meu carro tem 300 cavalos. É bem provável que não tenha, a não ser que ele tenha passado no dinamômetro e tenha lá o laudo comprovando 300 cavalos. Então, assim... Tem que tá forjado, né? Pra ter 300 cavalos, cara. É, eu acho assim que o pessoal hoje fala de potência, mas a galera não faz ideia. Por exemplo, a Caravan, do alemão, que muita gente fala aí. Petrohead falou que tinha 500 cavalos. Aquele carro tem 300, passou no dinamômetro da Hard Garage, com acho que 300 e poucos cavalos. É isso. Menos potência do que esse 30. Parabéns, alemão. Carro monstro, hein? O alemão é dos meus. O alemão é irmãozão, meu. Mas assim, é só pro pessoal ter uma noção do que é potência, do que é número. Então, assim, muita gente fala, só que sem propriedade. Aqui realmente tem propriedade. Passou lá com o Edu da Full Power, 357 cavalos nas rodas. Aferidos. Aferidos nas rodas, na Hard Garage, que é um dinamômetro cruel. Cruel, né? É isso. Então, assim, se for ver, tem um pouco mais. Mas é aquilo que a gente sempre fala também, né, Caião? É a potência tem que ser passada pro chão, né? Exato. É isso. Exato. Então, é aquilo que eu tava falando pra você. Distraciona de quarta, cara. Se você não tiver uma tocada no saber levar o carro, e é o que eu tô aprendendo, cara. Tem que ter a humildade de falar. Pô, meu, eu tô aprendendo. Maravilhoso você falar isso. Sem exagero. A gente nunca sabe o suficiente. A gente sempre tem que aprender mais. Exato, exatamente. E esse carro, cara, é um carro, assim, vamos colocar dentro das possibilidades pra potência que ele tem. Seguro, cara. Entendeu? Suspensão preparada, coilover, com ajuste. Tudo que pode ser feito no carro foi feito, cara. Foi feito. É verdade, né? Agora que eu vi aqui, ó, as torres dos amortecedores coilover, olha que insano, cara. Muito doido. Radiador de óleo, né, cara? É um projetinho, cara. É um projetinho, né? É muito, muito, muito bem feito mesmo, né? Nós temos o intercooler, né? É isso daí, é isso aí. Vou pegar minha colinha aqui, ó. Isso, pega a sua colinha. Vou falar pra vocês aí o que tem mais aí, tá? Porque é aquilo que eu falei. Como que foi o Giovanni que montou o carro, cara? É um puta de um motorzão, né? Um puta de um motorzão, né, cara? Ó, então assim, na parte mecânica dele, cara, o que que ele tem aí? Os pistões forjados da HXP, né, meu? As bialas são forjadas da SF. Ele ainda tem os prisioneiros ARP, né? O turbo, né, com refluxo. Os bicos e injetores dele são Daltons de 90 libras, cara. Feita no corpo original dele mesmo, né? Só aumentou e dá e sobra aí, né, cara? Pelo que o Giovanni falou, né? A bomba dele é de Mercedes de 12 bar e ainda tem a interna de 8 bar aí pra alimentar a máquina. Ele em alta é um por um, cara. Bebe, bagarra. Você bebe também, Daniel? Não, eu não bebo, cara. Então o carro bebe por você. É, ele bebe por mim, cara. A minha parte eu já bebi já, agora o carro que bebe. Top. Coletor da Leção, cara. Olha o trampo que os caras fizeram. Insano, insano. Olha que lindo esse coletor. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aí. Eu tô sem zoom aqui. Deixa eu dar uma... E é completo em Ox, né, cara? Olha lá. É lindo demais, meu. Esse coilover, cara, foi feito pela D2 Racing, tá? Ele tem regulagem de pressão, de amortecedor, altura, cambagem. O freio, igual a gente falou, ele é kit brake, k-sport, com 8 pistões e disco de 380 milímetros, cara, na dianteira ali. É, o upgrade dele foi todo feito na Dr. Custons, cara. Você entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei, cara. Tem que dar um mérito pro cara de que, assim, foi me falado uma coisa, sabe, cara? Uma coisa que eu vejo muito acontecer. O cara fala, ó, meu cara me vendeu o carro. Quando eu peguei, que eu comecei a andar, puta, começou a aparecer uma novidade, assim, assim. Esse carro, cara, é justamente o contrário. Tudo que eu vou descobrindo nele vai me surpreendendo positivamente, entendeu? O carro foi muito bem montado mesmo, o carro é insano. É impressionante o que que esse carro tem de... Ah, ele é um carro completo, né? A gente pode falar isso, né? Sim, esse projeto, do jeito que ele tá aqui, ele tá finalizado, né, cara? Eu penso assim. Sim. Penso que ele tá finalizado é curtir, cara. Andar e se divertir. Tô fazendo muitos amigos, cara, através desse carro. Carro é uma desculpa pra fazer amigo, né? E agora, você quer a sua BMW? Não quero mais, cara. É assim, né, cara? Eu tenho um sonho lá na frente, mas agora, cara, se um dia eu adquirir essa BMW, que agora não é, assim, uma obsessão, é, meu, eu tenho aquele sonho de ter uma BMW M lá na frente, pode ser usadinha e tudo mais, mas quando eu pegar ela, se acontecer isso, aí vai ser com condições financeiras sobrando, pra que não seja... E com ele na garagem. Com ele na garagem. Daniel, parabéns, mano. Cara, obrigado, hein, cara, pela oportunidade. E pela humildade também, e pela humildade, mano, porque foi maravilhoso passar essa manhã contigo aí. E agora a gente tem que voltar, né, Curveiros? É isso aí. Agora a gente tem que dar um rolê de novo no i30. Se inscreve no canal Curva 1, deixa seu like, acompanha o vídeo do carro andando, que tá aparecendo na tela pra você. E se você quiser, entra no meio dos carros preparados de uma forma maravilhosa, acessa o link da primeira descrição aqui, ó, pra você poder participar do Tubarão Branco, do concurso dele, que o sorteio será em setembro, algum Felizardo aí vai ter sua vida mudada. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho